de volta vale a pena e eu sou o Rafael queria pedir uma coisa pra vocês, vocês estão vendo aí no nome dele, que tá com essa putaria aí desde o começo entendeu, então relevem relevem, porque é o Rafa ou ajuda, vamos botar nos TT não ajuda porra nenhuma Rafa mais Mimi, vamos shipar esse casal, hashtag até casado também, que não é Brokeback Moton não nós vamos assistir também vem sozinho chama o Zitos, ele que faz crochê o Zitos que faz crochê, vai, chama ele ah não, não, para isso é muita viadagem até pra mim vamos ao sexto episódio de Contos do Lupe sexto episódio na minha opinião, um episódio muito bom, muito interessante que lida com uma coisa que eu adoro, cara, eu achei interessante o que aconteceu com o personagem e o que acontece com ele no final sim eu acho que o que eu gosto nesse episódio é o que tu gosta também essa ideia de ter outras dimensões, ter mundos paralelos onde existem pessoas exatamente como nós só que claro, fazendo outras atividades é, e o interessante também que além do mundo paralelo é um mundo paralelo em outro tempo porque assim a gente não sabe o tempo exato que eles estão né, a série normal essa outra dimensão também não sabemos mas parece uns anos 50 pela vestimenta pelos carros pelas lanchonetes né pelos venias o personagem principal desse episódio como eu te falei Miocci, lembra que eu te falei que iam ter alguns personagens que iam passar quase despercebidos e em algum momento ia ter um episódio sobre ele pois é o episódio anterior que foi o quinto episódio teve o pai do Danny neste episódio teve o Clédis que é o porteiro do Lupe em vários episódios tu vê ele, cara e tu não dá muita bola pra ele pois é pois é e daí tu vê que ele é um personagem rico cheio de histórias e nessas histórias dele ele acabou descobrindo um trator que apareceu do nada ele começa a estudar esse trator e a menina do terceiro episódio que é a menina que conserta aquela máquina que para o tempo a japonesa, né isso então essa menina a japonesa ela auxilia ele no conserto do trator e um dia ele pega esse trator e liga o trator e buh troca vai pra outra dimensão e nessa dimensão ele encontra um cara que ele é apaixonado porque dentro desse trator tinha uma foto desse cara ficava imaginando coisas escrevendo num diário e esse cara existe só que existe em outra dimensão quando ele chega nessa outra dimensão ele dá de cara com uma pessoa exatamente igual a ele o mesmo nome o mesmo jeito eles gostam das mesmas coisas ficam surpresos um com o outro e eles começam a se gostar os dois Gladys viram muito amigos o problema é que os dois amam a mesma pessoa pois é o negócio do episódio foi interessante que assim cada um tem uma mensagem tirando o anterior que eu não vi mensagem nenhuma esse tem a mensagem de que ninguém é perfeito isso aí você acaba o episódio assim mal com a situação mas feliz por outra que o episódio ele não tem não é que eu não tenho um final feliz ele tem mas não é um final feliz também é um final de aceitação pois é começa a perceber que ele não é perfeito e que as pessoas não são perfeitas pois é ninguém é perfeito hoje as pessoas se conhecem e pedem arroba pra procurar no instagram daí sim ali começar com algum algum diálogo é antes era você tem whatsapp agora você tem instagram você tem tiktok agora sim né sim sim o negócio é assim caralho e esse episódio de novo mostrando um objeto é esse teve um objeto de novo pois é o primeiro episódio foi uma pedra o segundo foi uma espécie de lanterna o terceiro foi aquela esfera o quarto foi uma esfera maior ainda o quinto foi o robô e esse então tá sendo o trator sempre tem um objeto alguma coisa que marca o episódio então vamos aí agora faltam só dois vamos aguardar aí o sétimo episódio então tá pessoal muito obrigado até amanhã falou tchau e aí Obrigado.